O Moinho de Vento de Macau é patrimônio imaterial, histórico, cultural, paisagístico e turístico do Rio Grande do Norte. O Moinho de Vento é uma tradição aqui em Macau, uma linda estrutura que encanta os turistas e deixa a entrada da cidade muito mais bonita. As restaurações e manutenções desse moinho ajudam a fortalecer o turismo e preservam ainda mais a cultura do nosso estado. Após a mecanização das salinas nos anos 60, os moinhos perderam sua utilidade e foram substituídos pelas bombas elétricas. Sob a ação do sol, do vento e da maresia foram desmanchando ao longo do tempo e como já mencionei aqui, esse vem recebendo manutenção para manter seu embelezamento e dar boas-vindas a todos que chegam a nossa cidade Macau. Para quem quiser visitar, conhecer e tirar uma selfie com um moinho ao fundo, ele fica na BR-406, altura do quilômetro 3 em Macau, no Rio Grande do Norte. Tem vagas para estacionar e fica a 175 quilômetros da capital natal. E então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho